Olá, iniciamos agora mais uma edição do programa Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esta edição está sendo gravada no dia 26 de fevereiro de 2024, mas você assistirá a partir das 15 horas do dia 28 de fevereiro de 2024. Essa edição tem duas partes. Na primeira parte, como sempre, eu vou fazer um panorama da situação e na segunda parte nós teremos a entrevista com o jornalista Carlos Tibúrcio, nosso companheiro, que falará do Fórum Social Mundial. Bom, comecemos o panorama falando da guerra entre Rússia e Ucrânia, que fez dois anos neste final de semana, agora, de 24 e 25 de fevereiro. Do ponto de vista militar, o estado da arte hoje é que, se não houver uma escalada no apoio militar à Ucrânia por parte da OTAN, Estados Unidos e União Europeia, a derrota militar da Ucrânia está dada. Esse é o estado da arte hoje. Obviamente, pode ser alterado. Esse apoio militar da OTAN, da União Europeia e dos Estados Unidos, foi essencial para que a guerra durasse dois anos. Não é o único fator. Como os analistas apontam, tanto a Ucrânia quanto a Rússia tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus erros, seus acertos, mas a duração da guerra, dois anos, está diretamente relacionada ao fato de que não foi uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Foi uma guerra entre a Rússia, a Ucrânia, a OTAN, a União Europeia e os Estados Unidos. A União Europeia pagou muito caro por isso. Não os empresários do setor militar, não aqueles que se beneficiaram economicamente com a ajuda militar, mas a União Europeia, no sentido da população daqueles países, pagou muito caro por isso, com inflação, crise econômica, crise social e também teve como efeito colateral o crescimento da extrema-direita. Nós teremos eleições para o Parlamento Europeu e todos dizem, todos os analistas que a gente consulta dizem que a extrema-direita crescerá nessas eleições. Quanto à ajuda militar dos Estados Unidos, que também causou impactos econômicos e sociais dentro dos Estados Unidos, assim como também produziu benefícios, em particular, para o complexo militar industrial estadunidense. Essa ajuda militar, neste momento, está parada, entre outros motivos, por conta das disputas políticas entre republicanos e democratas, disputas que estão se acentuando muito nesse ano em que ocorrerá a eleição presidencial nos Estados Unidos. O fato é que o pacote de ajuda militar está, pelo momento, parado no Congresso dos Estados Unidos. Pode ser destravado? Pode. Mas, neste momento, está paralisado. Sem que volte a ter um apoio militar dos Estados Unidos e sem que cresça esse apoio, assim como o apoio da União Europeia, a derrota militar da Ucrânia estará, como já foi dito no início, dada. O que significa isso? Significa que a Federação Russa terá um firme controle sobre o território das duas repúblicas que declararam a sua separação em relação à Ucrânia e também o controle contínuo da faixa que vai dessas repúblicas até o território da Crimeia. Isso pode mudar? Repito mais uma vez, pode. E há movimentos nesse sentido. Na França, por exemplo, agora está para ocorrer uma reunião de chefes de Estado exatamente tendo como ponto de pauta o apoio à Ucrânia. O presidente francês, o Emmanuel Macron, está defendendo um salto coletivo, ou seja, um crescimento qualitativo na ajuda à Ucrânia. Existem fontes que dizem que o presidente Macron quer propor uma mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma significa uma implicação maior da Europa e da França, inclusive, na guerra da Ucrânia. Notem que a situação francesa política está atravessada por protestos de agricultores e cada centavo que vai para apoio militar significa um centavo a menos para programas econômicos e sociais e, portanto, o ambiente político na Europa e, por exemplo, na França, tende a se agravar, caso prevaleça essa posição do Macron. Há quem diga também que o Reino Unido, agora em janeiro, teria realizado um acordo sem precedentes, se comprometendo a prestar apoio à Ucrânia durante dez anos e que teriam ocorrido acordos similares feitos pela Alemanha, pela Dinamarca, ainda nesse mês de fevereiro e que há a expectativa de que Noruega e Países Baixos também firmem acordos similares, da mesma forma que a Itália. Então, notem que há uma movimentação na Europa no sentido de ampliar o apoio à Ucrânia. Isso está relacionado não só com a paralisia no Congresso estadunidense, já citada, mas também com a possibilidade de que o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos seja a vitória do Trump, que, segundo analistas, tenderia a reduzir o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Para tornar o pacote de problemas ainda mais complicado, há, aparentemente, uma decisão política tomada de que a Ucrânia entrará na OTAN. A dúvida seria quando, né? Essa decisão significa uma escalada, porque, vamos lembrar, um dos motivos pretestados pela Rússia foi a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN. Se, em resposta à vitória militar da Rússia, a OTAN der ingresso à Ucrânia, nós estaremos diante de uma escalada no conflito, mesmo que ele não seja imediatamente militar. De toda maneira, o fato é que se gastou já uma fortuna. Os Estados Unidos, desde janeiro de 2022, comprometeu mais de 40 bilhões de euros em ajuda militar à Ucrânia. E uma quantia similar também foi comprometida pelos países europeus, excluindo o Reino Unido. Bom, se essa ajuda prosseguir, se essa ajuda escalar, a gente vai ter o que pela frente? A gente vai ter pela frente, com certeza, uma guerra de desgaste prolongada. Ou seja, mesmo que a Rússia consiga vitória militar nos seus objetivos imediatos, que é o controle daquela faixa territorial, a tendência seria de um conflito prolongado e continuado, uma espécie de estado permanente de guerra, sem paz nem armistício. Notem que esse tipo de situação foi o que ocorreu em outras regiões do mundo durante muito tempo. Só que isso, na Europa, tem uma implicação ainda maior do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista estratégico. Passemos, então, para o segundo ponto aqui do nosso panorama, que é a Palestina. O governo de Israel anunciou que fará uma nova fase do seu ataque, é agora sobre a região de Rafa, onde residem, no momento, mais de 2 milhões de civis. Ao mesmo tempo, há notícias também de hoje de que se estaria negociando uma interrupção momentânea nas hostilidades com uma troca de reféns por presos. O que nós devemos fazer frente a isso? Claro, há diferentes opiniões, mas aqui nós vamos sustentar a necessidade de ampliar a denúncia do genocídio e a necessidade de ampliar a mobilização em defesa de uma paz imediata e seguir trabalhando pelo fim da ocupação, porque a ocupação é o ponto de partida de tudo isso. A ocupação ilegal, segundo a Organização das Nações Unidas, do território palestino pelas forças de ocupação do exército de Israel. O que está ocorrendo na Palestina, sempre é bom lembrar, é um genocídio à luz do dia, televisionado. E esse genocídio vai aumentar muito em escala geométrica se Israel seguir seu plano de atacar Rafa. É bom lembrar que, durante o período que vem, desde outubro até agora, Israel foi orientando a população a sair de uma região, de uma faixa de Gaza, e se deslocar para outra região. E agora que as pessoas se deslocaram para essa outra região, Israel anuncia que vai atacar. Notem que isso é de um sadismo, é de um sadismo extremamente chocante. Bom, nesse contexto, sendo assim as coisas, é impossível não comentar aqui no nosso programa a atitude de uma grande parte da mídia comercial, da mídia oligopolista, e de uma parte também da intelectualidade, e uma parte importante da elite política desse país, que nos últimos dias se preocupou mais em criticar a fala do presidente Lula em Addis Abeba, do que em condenar o genocídio. Isso fala muito sobre qual é o parâmetro moral que orienta essa gente. É sempre importante destacar isso. Essa gente é imoral. Diante de um genocídio, diante do assassinato em massa de crianças, de mulheres, de civis, diante de mais de 30 mil mortos, e outras dezenas de milhares de pessoas feridas, desabrigadas, submetidas a sofrimento, a gente é obrigado a todo dia ler declarações absolutamente cínicas e hipócritas focadas na discussão sobre o que o Lula teria dito ou não teria dito. E é boa a gente reafirmar, já que é assim, já que é neste terreno que essa gente coloca o debate, nós vamos aqui reafirmar que a fala de Lula foi correta, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista histórico. Por quê? Porque a atitude do governo de Israel tem, sim, diversas afinidades com a atitude dos nazistas, com a atitude de Hitler. Entre essas afinidades, uma se destaca. Israel adota uma lógica racista. A lógica racista leva à postura da limpeza étnica e a postura da limpeza étnica desemboca no genocídio. Uma coisa leva à outra. O sionismo e o nazismo são expressões do racismo. Lula, em sua declaração na cidade de Addis Abeba, não falou a palavra holocausto, exatamente para não cair numa armadilha muito comum no debate contra o sionismo e contra as políticas genocidas do Estado de Israel. E mesmo assim, vários jornalistas e outras figuras falaram que Lula teria dito a palavra holocausto. Veja, eles não dizem que Lula quis dizer, apesar de não ter usado a palavra. Eles não dizem que Lula não disse a palavra, mas pensou nela. Eles não dizem nem mesmo que apesar de não ter dito, é como se tivesse dito porque seria equivalente. Não, eles dizem que ele usou a palavra. Eu, esses dias, ouvindo uma dessas rádios de extrema direita, não vou citar aqui o nome aqui, uma jornalista muito conhecida, está certo? Também não vou citar o nome dela aqui. Ela disse e repetiu várias vezes. Lula usou a palavra, Lula errou em usar a palavra. Ou seja, ela está mentindo, descaradamente. E por que mentem? Talvez porque só mentindo consigam argumentar. O tema, de fundo, é o seguinte, Israel precisa sempre se apresentar como quem está se defendendo, o direito de se defender. Acontece que, desde 1948 até hoje, Israel vem atacando o território e atacando a população palestina de forma continuada. Eu insisto, atacando o território palestino segundo a ONU. Atacando a população palestina segundo a ONU, várias vezes, reafirmou e denunciou. E, como lembrou a delegação chinesa no tribunal de Haia, agora, nesses dias, um povo colonizado tem o direito a se defender. O direito a se defender, antes de mais nada, é de quem está tendo o seu território ocupado e colonizado. O direito de se defender de uma força atacante não vale neste caso. E, portanto, o argumento de que Israel tem o direito de se defender ontem, usavam esse argumento contra a organização para a libertação da Palestina. Hoje, usam esse argumento para falar do Hamas. Esse argumento não funciona tão bem. O direito de se defender de uma potência ocupante e colonizadora, está certo? Não tem a mesma equivalência política e moral do direito de se defender de uma população ocupada que tem o seu território colonizado, que é vítima de um ataque continuado desde 1948. Até porque a defesa que Israel diz que está implementando é sempre desproporcional. Para cada vítima israelense, e nós sempre lamentamos as vítimas civis em qualquer confronto e sempre condenamos os ataques a civis em qualquer confronto, é bom deixar isso bastante explícito, mas o fato é que as vítimas israelenses, para cada vítima israelense, no direito de se defender, sempre há dezenas ou centenas de vítimas palestinas. Por isso, seja para justificar ou mascarar ou atenuar essa desproporcionalidade, seja para poder argumentar com algum nível de credibilidade o seu direito de se defender, Israel precisa buscar algum argumento adicional, que não esteja nos fatos do presente, porque nos fatos do presente a desproporcionalidade é flagrante e o fato de que Israel é força ocupante ao arrepio da lei internacional também é fato flagrante. E, exatamente a busca desse argumento adicional, eles vão à história. Nisso, eles copiam os Estados Unidos ou vice-versa. Os Estados Unidos sempre argumentam coisas como o seu destino manifesto, está certo? E Israel vai buscar no holocausto este argumento. Quem nos ataca, diz sempre o governo de Israel, quer repetir o que foi feito com o povo judeu no holocausto. Ou seja, quem critica Israel, quem ataca Israel, seria antissemita e seria um repeteco, estaria repetindo aquele crime horroroso, está certo? aquela ação abominável que foi feita durante a Segunda Guerra Mundial pelas tropas nazistas contra os judeus. O detalhe de que o holocausto foi obra do nazismo e que teve o apoio de inumeráveis europeus brancos de olhos azuis, esse detalhe é, evidentemente, deixado de lado. E o fato de que o povo palestino não teve nenhuma responsabilidade, não foi quem praticou o holocausto, não foi quem defendeu o holocausto, não foi quem foi responsável pelo holocausto, também esse detalhe histórico, esse fato, não é considerado, é também deixado de lado. Felizmente, muitos, inumeráveis judeus, mundo afora, e muitos cidadãos de Israel já vieram a público nas últimas décadas, décadas, desde os anos 40, a começar com Einstein e Anna Arendt, para chegar até os dias atuais, já vem há décadas desmascarando esse argumento e dizendo claramente da sua vergonha, vergonha de ver o governo de Israel agir como age e usar o holocausto como argumento para tentar, entre aspas, justificar o que está fazendo com o povo da Palestina. O que a gente deve se perguntar é por qual motivo jornalistas, intelectuais, políticos, aqui do nosso país, caem nessa mesma lógica argumentativa. Não apenas atribuindo a Lula ter dito o que ele não disse, mas principalmente estando mais preocupados com defender o direito de Israel a se defender do que falar do que está ocorrendo do assassinato de 30 mil pessoas. Detalhe adicional sobre o tema que ajuda a compreender parte da situação. O ministro das relações exteriores de Israel de maneira quase explícita convocou primeiro e comemorou depois a manifestação da extrema-direita da Avenida Paulista. Ou seja, não é de agora que há uma interferência direta do governo de Israel e do sionismo na política brasileira. Essa interferência se dá de inumeráveis maneiras e ela aparece tanto na esquerda quanto na direita e o fato é que essa influência ultrapassou o limite do tolerável segundo a lei. acumulam-se os motivos para que o Brasil expulse o embaixador de Israel e inclusive rompa relações com esse país. Essa é a opinião de muitas pessoas. E para quem acha esse tipo de atitude algo muito radical há que se levar em consideração a opinião de outras pessoas que dizem que já seria de grande auxílio se o Brasil rompesse contratos com empresas de Israel em particular empresas que atuam na área da segurança. E atenção há uma licitação em curso neste momento. Conforme me disse uma das pessoas que está sendo vítima de uma série de processos judiciais movidos pela Conib essa pessoa disse que na opinião dele parte da irritação da Conib não tem nada que ver com as declarações dadas contra o genocídio mas tem a ver sim com o fato de que no bojo dessas declarações foi feita referência a licitação em que empresas de Israel que fornecem equipamento bélico estão disputando licitações que estão em curso no Brasil aqui e agora licitações que são de responsabilidade das forças armadas brasileiras as empresas de Israel estão concorrendo e deveriam ser afastadas desse processo licitatório porque é óbvio que ao comprar produtos de empresas de segurança de Israel o Brasil está de alguma maneira ajudando a financiar um conflito que o Brasil condena que o Brasil repudia e suposto depois de falarmos de Ucrânia e da Palestina falemos de outros assuntos queria me referir ao G20 seguem as preparações para a cúpula de chefes de estado e de governo do G20 que vai ser no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro nos últimos dias nós sediamos várias reuniões de grupos de trabalho na área de agricultura emprego transição energética saúde foram realizadas diversas outras reuniões como na área de finanças bancos centrais aliança global contra a fome e a pobreza reunião de chanceleres reuniões de presidentes de bancos centrais grupo de trabalho de turismo e redução do risco de desastre ou seja há uma pauta muito extensa que inclui uma reunião dos ministros de finanças e presidente de bancos centrais no dia 27 quem tiver interesse em acompanhar esse calendário de reuniões pode buscar diretamente no site www.g20.org barra pt-br esse endereço permite como eu disse acessar o calendário de atividades e muitas outras informações oficiais a respeito é importante acompanhar esse tema porque evidentemente ele tem a ver com a política externa do governo brasileiro e tem a ver também com uma série de acontecimentos em escala mundial passemos agora para outro assunto as visitas recebidas pelo presidente Lula nos últimos dias nós vamos destacar aqui duas esteve aqui no Brasil e se reuniu com o presidente Lula o secretário de Estado dos Estados Unidos o Antony Blinken que é a coisa mais parecida com o nosso ministro das relações exteriores e teve também o ministro das relações exteriores da Rússia o Sergei Lavrov cada uma dessas visitas tem suas peculiaridades havia uma expectativa em setores da mídia brasileira em setores da oposição que a visita de Blinken fosse ou cancelada ou marcada por um confronto em que os Estados Unidos viriam aqui dizer para o presidente Lula o que é certo e o que é errado no que diz respeito à Palestina no que diz respeito aos crimes de genocídio cometidos pelo governo de Israel bom não foi nada disso que aconteceu eles ficaram um pouco frustrados na sua expectativa o que rolou na discussão evidentemente foram vários assuntos desde a questão climática a questão trabalhista o tema do G20 o tema do conflito entre Venezuela e Guiana ou seja uma pauta em que o Brasil e os Estados Unidos em muitas questões tem posições divergentes mas houve uma reunião absolutamente normal desse ponto de vista né e é bom dizer deixemos claro que não se deve adotar a postura oposta do tipo tentar legitimar as nossas posições pelo fato de que não houve nenhum tipo de cobrança a nossa política externa é a nossa política externa ela não é feita para agradar ou desagradar ninguém ou seja nem podemos ser vira-latas de esquerda nem vira-latas de direita os vira-latas de direita são os que querem que os Estados Unidos venham aqui por ordem na casa e os de esquerda são os que balançam o rabo felizes quando os Estados Unidos não reclamam não é essa a nossa lógica a política externa do governo brasileiro tem que responder aos interesses do governo brasileiro e o governo brasileiro não pode calar frente ao genocídio na Palestina diferente do governo dos Estados Unidos que pela terceira vez consecutiva vetou uma resolução pelo cessar de fogo no Conselho de Segurança da ONU muito bem em relação a outra visita visita do Sergei Lavrov que foi logo em seguida visita do Blinken espero estar falando o nome dele corretamente essa visita também tratou de vários assuntos e o que chamou atenção nessa visita foi um fato que não diz respeito ao que foi tratado mas sim é um fato que chega a ser bizarro a empresa Vibra que é um nome da antiga BR distribuidora essa empresa é responsável pelo abastecimento das aeronaves no aeroporto de Brasília ela deveria ter fornecido combustível para o avião oficial do chanceler russo e não o fez por medo de represálias das autoridades estadunidenses vamos lembrar que os Estados Unidos desencadeou uma série de medidas de punições de represálias ao governo russo várias dessas medidas são sanções econômicas e elas atingem não só a Rússia mas as empresas que vendem serviços ou prestam serviços vendem mercadorias para a Rússia o fato é que sem que isso fosse feito o avião correria o risco de não poder decolar por falta de combustível a solução encontrada para permitir que o chanceler se locomovesse foi que ele viajasse no avião da FAB junto com a comitiva do chanceler Mauro Vieira vejam que isso é extremamente grave isso é extremamente grave porque primeiro houve a recusa a cumprir um serviço em segundo lugar porque essa recusa gerou um incidente diplomático em terceiro lugar mostrando que há uma soberania superior a nossa que essa empresa em primeiro lugar respeita as determinações dos Estados Unidos e em segundo lugar as suas obrigações com o Brasil é muito grave é extremamente grave e é algo que deve ser objeto de medidas do governo brasileiro porque imaginem que tipo de situação se pode criar queria também falar chamar a atenção mais uma vez para o caso da Argentina o governo de Javier Milley escalou cortando recursos que deveriam ser repassados para as províncias e em reação alguns governadores de províncias estão dizendo que não vão entregar o petróleo e o gás ao governo central argentino ou seja a crise na Argentina está escalando segundo o Axel Kicillof que é o governador da província de Buenos Aires abre aspas todas as províncias estão sendo submetidas a esta extorsão e ao corte de fundos e isso não é contra os governadores mas sim contra o povo das províncias fecha aspas portanto a situação na Argentina conforme era previsível segue muito tensa e isso é algo que deve estar sempre no nosso radar e para encerrar esse panorama e depois dele vocês terão a entrevista com o Tibúrcio sobre o Fórum Social Mundial quero voltar ao tópico Palestina para de novo dizer que os Estados Unidos vetaram mais uma resolução pelo cessar fogo em Gaza essa resolução como nós já dissemos foi proposta pela Argélia e é curioso dizer que a embaixadora dos Estados Unidos junto à ONU disse abre aspas continuaremos a nos empenhar ativamente no ar do trabalho de diplomacia direta e realista até chegarmos a uma solução final fecha aspas solução final é uma expressão que tem uma triste história foi o termo utilizado por Hitler para dar curso ao programa de extermínio do povo judeu durante a segunda guerra mundial através dos campos de concentração das câmaras de gás dos fornos é terrível terrível está certo que a embaixadora dos Estados Unidos junto à ONU tenha escolhido exatamente essas palavras para se referir ao árduo trabalho que os Estados Unidos estão fazendo de prestar apoio a Israel e de outro lado o chanceler israelense propôs substituir a agência da ONU que cuida dos refugiados palestinos que o trabalho dessa agência seja feita pela famosa USAID aquela entidade ligada à CIA que é de triste memória aqui no Brasil tanto a CIA quanto a USAID está certo e portanto na cabeça desse cidadão desse chanceler israelense a sobrevivência do povo palestino deixaria de ser uma responsabilidade da organização das Nações Unidas e passaria a ser de responsabilidade do governo dos Estados Unidos que é aquele que tem dado apoio incondicional aos crimes do exército israelense e cuja embaixadora falou recentemente de solução final com isso nós encerramos essa primeira parte do nosso programa e fiquem agora com o Tibúrcio que vai nos falar sobre o Fórum Social Mundial Boa tarde companheiras companheiros é uma coisa de praxe mas eu diria que é sincera e é de coração eu queria agradecer o convite da Fundação Perseu Abramo nas pessoas do companheiro Walter Palmar que que apresenta com rigor e muito bem o programa Janela Internacional também em nome da companheira Bila Frati companheiro Arthur toda a equipe um abraço para o presidente da Fundação companheiro Paulo Acamboto e com isso a gente começa esse bate-papo sobre o papel que o Fórum Social Mundial ocupa hoje nesse quadro internacional que o Walter já apresentou e que é extremamente grave acabamos de realizar a décima sexta edição planetária do Fórum Social Mundial lá em Katmandu no Nepal na Ásia o Nepal já era um candidato que tinha apresentado proposta de sede ao Fórum faz tempo mesmo antes da pandemia e agora com a Ásia sendo um polo no qual as grandes mudanças no mundo estão acontecendo foi muito importante realizarmos essa edição na Ásia e no Nepal quando a gente fala de Fórum Social Mundial eu acho que na verdade a gente está falando de internacionalismo nós estamos falando do esforço das forças progressistas de esquerda do mundo inteiro vinculadas fortemente e representando organizações e movimentos sociais importantes da sociedade civil em nível global esse esforço para articular algum tipo de espaço e de força orgânica que tenha peso que tenha relevância política no mundo coisa que se torna cada vez mais necessária se não quiséssemos olhar para a história olhar somente para o aguçamento da luta de classes a gente poderia ver aí como a extrema direita está se articulando numa internacional neofascista no mundo inteiro e com isso reforçando os movimentos nacionais inclusive aqui no Brasil então quando a gente fala de Fórum Social Mundial a gente está falando disso da luta de classes em nível internacional como certamente quase todas e todos aqui sabem o Fórum Social Mundial foi uma invenção política brasileira uma invenção de oito organizações brasileiras que atenderam o chamado a ideia do Oded Grajev organizações articuladas internacionalmente na época eu militava no ataque com muita ligação com a França mas tínhamos a CUT homenagear aqui a figura de um dos fundadores do Fórum Social Mundial que é o Jacobson e outros oito organizações brasileiras criaram o Fórum que o primeiro evento foi em 2001 marcando em nível internacional internacional uma luta frontal contra o neoliberalismo predominante reinante naquela época e o Fórum começou nós tínhamos expectativa de que? de reunir cinco mil pessoas em Porto Alegre em 2001 fomos surpreendidos com mais de vinte mil vindos do mundo inteiro no segundo Fórum cem mil no terceiro Fórum 120 mil ainda em Porto Alegre no quarto o Fórum ganhou o mundo e se realizou pela primeira vez na Índia em Mumbai na Ásia e foi um Fórum com mais de 120 mil participantes que deu voz pela primeira vez em repercussão mundial por exemplo aos totalmente desclassificados da Índia a seita a casta dos Dalits teve uma participação forte enorme e o Fórum foi ganhando o mundo foi se desdobrando em fóruns temáticos em fóruns regionais teve um papel importantíssimo aqui na América Latina na luta contra a Alca de alguma forma ajudou aquela primeira onda da eleição de governos progressistas na América Latina marcou realmente dos seus primeiros 10 anos teve uma relevância política muito forte no mundo uma das ações importantes foi por exemplo contra a guerra do Iraque se articulou uma campanha contra a guerra em nível mundial com manifestações fortes em quase todos os países em países importantes dos cinco continentes mas depois desse período o fórum começou a entrar numa certa um certo impasse político uma série de organizações defendia que o fórum tinha que mudar um pouco ele já tinha tido conquistas importantes já tinha já tinha reforçado agendas políticas importantes em termos globais mas ele se caracterizava como se caracteriza até hoje pelo espaço político de uma grande articulação global organizações e movimentos sociais de todo o mundo mandam seus representantes para esse encontro onde trocam experiências fazem articulações realizam assembleias de convergências mas não tem nenhuma posição unificada política para o mundo posição unificada não imposta a quem não queira mas posição unificada construída naquele espaço quem queira entra quem não queira não entra mas algo que realmente pese sobre o mundo uma série de organizações defendia isso e outras defendiam não vamos continuar com o espaço de articulação porque ele ele evita rachas ele evita uma série de práticas às vezes negativas da esquerda então vamos tentar manter por aí essa luta durou 10 anos e dura 10 anos pelo menos essa luta interna e houve mudanças e o fórum do Nepal é palco foi palco da materialização desse processo de mudança inicial que está acontecendo dentro do fórum social mundial em dezembro de 2022 depois da pandemia o conselho internacional internacional do fórum do qual tenho a honra de fazer parte e sou um dos cofundadores reuniu-se em Tunis na Tunísia país do norte da África que realizou dois fóruns sociais mundiais nesse conselho nesse conselho de 22 houve consenso em torno de uma proposta de criação do que hoje se chama Assembleia Social Mundial de lutas e resistências do fórum social mundial é uma assembleia que se propõe permanente e que realizou o seu primeiro ato coletivo presencial e virtual no fórum de Katmandu e saiu com uma declaração política muito forte para todo mundo em nome da Assembleia colocando como questão central a denúncia do genocídio em Gaza a luta em defesa do povo palestino o cessa-fogo já mas também bandeiras e propostas e campanhas importantes ligadas à crise ambiental ao movimento feminista internacional paz e justiça paz e justiça como palavras de ordem centrais para o mundo hoje isso representa uma possibilidade de mudança vamos entender bem não é uma mudança que vai mudar o caráter político e a carta de princípios do fórum social mundial não não o fórum social mundial acumulou e desenvolveu uma cultura política muito importante de agregação de construção conjunta e que tem dado certo tem acumulado e tem se capilarizado o mundo afora praticamente tem fóruns temáticos regionais por país em todo o mundo isso vai ser preservado mas dentro desse processo do fórum a assembleia de lutas e resistências estará sempre buscando buscando ampliar aquelas organizações do mundo inteiro que queiram se pronunciar politicamente apresentar propostas organizar um novo internacionalismo da sociedade civil esse é o grande propósito e trazer que volta organizações e companheiras e companheiras valiosos que nesse processo de dez anos de luta de luta interna de alguma forma se afastaram do processo do fórum mas que já começam a manifestar com os resultados do fórum do Nepal interesse em dialogar em voltar a dialogar com o processo do fórum via assembleia permanente de lutas e de resistências temos uma agenda pela frente intensa forte e de muito interesse para as organizações sociais para a sociedade civil brasileira em especial ainda este ano de 24 além de outros fóruns que acontecerão como por exemplo o de economias transformadoras na Colômbia a Colômbia foi candidata a sediar a próxima edição planetária de 2026 não ganhou mas em outubro vai realizar o fórum de economias transformadoras em Bogotá então além dessas agendas que são agendas do próprio fórum haverá um fórum na Índia também um fórum regional agora em 2024 mas nós teremos no Brasil em novembro a reunião do G20 e certamente o fórum social mundial a assembleia de lutas e resistência vão vão realizar eventos de caráter internacional durante a reunião do G20 e a Bahia que sediou a última edição planetária realmente significativa antes desse fórum do Nepal houve uma no México também foi muito importante mas ainda saindo da pandemia aquela coisa toda não teve uma repercussão significativa a Bahia sediou a edição planetária de 2018 80 mil participantes 80 mil participantes foi o último evento internacional que o presidente Lula participou na época não era presidente antes de ser preso político o fórum foi em março no dia 7 de abril o presidente foi preso no ABC então a Bahia que tem essa tradição e tem e tem organizações importantes inclusive o coletivo que organizou o fórum da Bahia o fórum de 2018 estão planejando um seminário para o final do ano de balanço inclusive do balanço do Nepal e preparação para o ano de 2025 no qual teremos no mínimo a agenda da COP30 em Belém e Belém também foi sede de um dos maiores fóruns sociais que já houve um fórum amazônico um fórum com mais de 100 mil participantes cinco chefes de estado convidados e participando ativamente entre eles Lula Chávez Evo Morales o ex-presidente do Equador que importantíssimo também na época que me foge o nome nesse momento teremos então em 2025 a agenda da COP em Belém seguramente o fórum social mundial terá um evento importantíssimo e preparatório para a edição planetária que nós já esperamos que ocorra numa curva ascendente de relevância política no mundo e que acontecerá aonde? Acontecerá na África Ocidental O Benin apresentou proposta de ser a sede da próxima edição do Fórum Social Mundial em Katmandu e não foi uma apresentação de proposta digamos assim pouco preparada não os companheiros africanos das organizações sociais movimentos sociais da África realizaram três caravanas por países africanos 15 países africanos reuniram 300 organizações e levaram a proposta de sedeado o Benin à próxima edição planetária do Fórum o Conselho Internacional aprovou a próxima edição será então no Benin isso é muito importante para as organizações movimentos sociais do Brasil não só pela relação histórica que o Brasil tem com a África mas particularmente com o Benin de onde saíram levas milhões de escravos de pessoas escravizadas para as Américas em especial para o Brasil pela política externa do governo Lula comprometida radicalmente com a solidariedade e com o desenvolvimento sustentável da África dos países africanos para a Bahia que tem essa relação forte com toda essa tradição de povos originários então nós vamos ter em 2026 uma nova oportunidade de realizar um novo Fórum Social Mundial que já esteja numa trajetória de construção de um internacionalismo ativo vou dar alguns exemplos o que a gente poderia ter feito agora nesse momento que nós estamos vivendo se o Fórum já estivesse revitalizado como deverá ocorrer agora Nepal foi um ponto de inflexão política nós poderíamos estar repetindo de uma maneira qualificada e mais forte a campanha contra a guerra que fizemos na época da invasão do Iraque mas poderíamos estar fazendo mais poderíamos estar organizando legiões de voluntários de todo o mundo para ir para a região perto de Gaza protestar de uma maneira efetiva que seja vista pelo mundo que não possa ser encoberta por essa mídia comprometida com os interesses do imperialismo e os interesses do Estado de Israel que está provocando um verdadeiro genocídio contra o povo palestino é esse o papel que está destinado ao processo do Fórum Social Mundial segundo o nosso ponto de vista nós acreditamos o outro mundo é possível necessário e urgente muito obrigado pela Fundação para a Fundação Pessoa Abramo por essa oportunidade muito obrigado ao Janela Internacional grande abraço Walter Palmar estamos juntos a partir do Fórum Social e a partir do Fórum Social e a partir do Fórum Social A CIDADE NO BRASIL